E olha a força conjunta das polícias rodoviárias, a forças conjuntas da polícia rodoviária e a polícia militar de inocência apreendeu 390 quilos de maconha, mais maconha, mais droga apreendida. Parabéns a polícia. Jean Martins, tem todos os detalhes. Põe na tela do pulseiro, vai. Rodrigo, graças a um trabalho rápido e em conjunto das forças policiais, o prejuízo ao tráfico foi grande. A polícia militar rodoviária estadual de Paranaíba, em conjunto com a polícia militar de inocência, por volta das 20 horas de ontem, segunda-feira, apreendou uma carga de quase 400 quilos de maconha. Os agentes rodoviários receberam informação sobre um veículo, um caminhão baú, que estaria em atitude suspeita próximo a um custo de combustível na cidade de inocência. Rapidamente, os militares fizeram contato com a PM de inocência e foram ao encontro do referido automóvel. O veículo é um caminhão baú e veco com placas de campinas e foi abordado e, após busca no seu interior, foram localizados 399 gramas de maconha e 50 gramas de rachijo. O motorista, de 30 anos, conduziu o caminhão quando o próximo ao posto Passarela apresentou falha mecânica. Ele confessou que pegou o entorpecente em Aguacara e entregaria parte dessa droga em Paranaíba. Aqui, em Paranaíba, seria entregue uma parte e a outra parte no estado de Minas Gerais. O homem de 30 anos recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e foi conduzido, juntamente com o caminhão e o entorpecente, até a delegacia por um civil de inocência. O prejuízo do crime foi avaliado em R$ 888.800,00, segundo a polícia rodoviária.